E aí, gurizada, Coelho aqui, sejam bem-vindos! Oi, bom dia, bom dia, eu sou o Fênix. Olá, olá, eu sou o Grinho. E aí, amigos, aqui é o Goldenote. Opa, mano, aqui quem fala é o Spock. Olá, pessoal, aqui quem fala é a Pandinha. E aí, gente, tudo tranquilo? Boas, pessoal, daqui fala o Fenômenas. Olá, galera, aqui é o Rimaro. E aí, galera, beleza? Aqui é o Artv. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos ao Minecraft Real, a nova grande série hardcore com os membros mais incríveis sempre. Este Minecraft muda, é completamente diferente daquilo que estão lá à espera. Os blogs, as receitas, a forma de derrotar o jogo, tudo, vocês virem, vai tentar matar-vos e vocês têm que tentar sobreviver. Vocês são os escolhidos para sobreviver no Minecraft Real. E aí, então. Vamos, vamos, papai! Perdão, pessoal. Todo mundo faz isso. Não adianta ficar comentando aí, não, tá? Se você nunca rotou na sua vida, comenta aí, comenta aí, quero ver. Mas, galera, como vocês sabem, estamos aqui na nossa nova série aqui, que eu fui convidado pelo nosso querido... Mano, eu posso falar para você? Eu vou falar aqui, ó. É uma honra ser convidado para essa série aqui, porque foi o Fenoninho que chamou a gente, mano. E meu personagem está passando calor. Vocês estão vendo ali, ó, que tem um foguinho. Então, aqui eu sinto fome, aqui eu sinto sede, aqui eu sinto um monte de coisa e eu estou começando a tomar dano porque eu estou com calor. Aí, ó. Bebe água. Deixa eu comer um ovo, comer um ovo. Eu sinto fome, calor, sede, como uma pessoa normal, tá certo? Então, eu estou aqui, ó. Aê, pronto. Ó, estou melhorando, estou melhorando. Estou dentro da água, estou dando aquela refrescada nas partes. Mas, galera, já faz o seguinte, deixa aqui... Tá, não, calma, liguei o webinar aqui. Já faz o seguinte, deixa aquele gostei, se inscreve aqui no canal e lembrando que sai vídeo todos os dias no canal, galera. Então, é muito importante que você ative o sininho aí porque é regeneração. Olha, regenerei. Então, tá certo. Vamos subir aqui. É muito importante que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, tá certo, galera? E eu prometo que esse ano, eu vou falar a real aqui, eu prometo que esse ano eu vou dar um presente para vocês. Vai ser um presente bom. Vamos fazer o seguinte, comenta aí, o que você gostaria de ganhar de presente, mano? Comenta aí. Mas é um só, eu vou ter que sortear, tá bom? Então, pera aí, só deixa eu dar uma olhada aqui. Olha. Nossa, já tem um monte de coisa bonita. Já estou vendo o baú ali. Ah, mano. É, está de jeito, então está tranquilo. Está de jeito, já está tranquilo. Ó, tudo assim. Nossa, deixa eu sair daqui, papai. Deixa eu sair daqui agora, vem aqui, ó. Ui! Vamos para cá, tranquilinho. Tem uma escada ali. Já vou pegar isso daqui, ó, Ah, o bloco está ali. Lã preta. Por que, galera? É... Ó, que bonito, mano. É complicado. Não! Não! Mano, a aranha me atacou, mano. Você está doido, mano. Deixa eu pegar uns tricks aqui. Ah, preciso de inchada, mano. É, essa série é muito mais hardcore. É o hardcore do hardcore. Por que, galera? Nós temos que... Juntar pedras, assim, ó. Está vendo? Ó. Peguei três. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Ó. Pega aqui, ó. E monto uma pedra. E monto uma pedra, galera. Uma pedra. Então, eu tenho que juntar bastante daqui. Então, provavelmente, mano, vou ter que fazer live farmando, fazer alguma coisa aí, porque... Ah, não, não, não. Corre para água, corre para água. Corre para água, corre para água. Corre para água. Eu vou ter que começar a dar com um balde d'água, mano. Ovo frito aqui, ó. Porque está difícil a situação aqui. Está difícil a situação. Deixa eu beber uma água aqui. É. Estou fedido. A Caatinga bateu brava, papai. Mas, ó. Vamos ver quem está nos servidores. Por enquanto, só eu. Mas, nessa série aqui, galera. Ó. Eu vou falar para vocês aqui. E a foto das pessoas vai aparecendo na tela. Participantes aqui. Nós temos aí o Brasil, Feromonas, Fogo Queimado, JVNQ, Godenote, o Gringo, o Rimaro, o LG, o Coelho do Matei Formiga, o Mr. Nick, a Pandinha, eu, o Sr. Pedro e o Stux, galera. Então, mano, é bastante gente bacana aí para vocês estarem acompanhando aqui. Eu vou ter que... Vou fazer um formidinho aqui. O que é isso aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Que susto. Aquele negócio ali voando, mano. Que susto, velho. Então, eu vou ter que juntar bastante coisa aqui, bastante item, para fazer uns negócios. Então, eu vou juntar aqui sem pressa, porque... Vai ser difícil essa série, mano. Não, eu aqui de boa. Que bicho feio é esse, meu Deus do céu? Eu vou correr daqui. Sai fora, bicho feio da moleste. Galera, o que eu preciso achar? Eu preciso urgentemente achar madeira. Coisa que não tenho, galera. Coisa que não tenho. Será que nessa casa aqui tem? Nada aqui. Eu tenho que fazer essa serra aqui, mano. Por que, galera? Eu tenho que aumentar meus pontos aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho dois pontos. Ah, olha só. Agilidade. Defesa. Ataque. Ó, vou colocar um aqui. Não tenho ponto. Doce ilusão, né? Aí, ó. Ó. Meio bloco. Não, eu quero bloco inteiro, mano. Não quero meio bloco, não, tio. Ai, que vida difícil aqui, mano. É muito difícil, papai. Vem, vem pra mim, vem. Eu não acredito, mano. Perdi o bloco. Será que eu consigo pegar um desse daqui? Um desse daqui tem que vir. Vai, papai, vai. Que eu vou bater com a pedra. Quem sabe dar certo, ó. Uma serra. Pra fazer um machado. Aqui, ó. Tá vendo? Como que eu pego isso daqui? Meu pai amado. Que vida difícil, viu? Ó. Se eu tiver a serra, eu começo a fazer tudo, galera. Eu tenho que andar nessas casas aqui pra ver se eu acho a serra, mano. Pra ver se eu acho minério, velho. Será que nesse castelão tem alguma coisa aí? Vamos entrar aqui pra ver, né? Sabe, a gente acha alguma coisa interessante. Não dá pra pegar esse chão aqui, não? É só um chãozinho, velho. Ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó. Tem mais bloco agora, ó. Ó, tá vendo? Fiz bloco. Fiz bloco. Isso é bom. Mas aqui nessa casa... Acho que não vai ter nada. Se bem que tem madeira à vontade aqui, mano. Mano, você tá doido dessa casa aqui, velho? Será que eu consigo... Uh, papai! Já tem uma lâmpada de redstone. Vou levar mais essa daqui, ó. Aqui a gente leva tudo. Tô levando até alavanca. Tô levando tudo, velho. Tô levando tudo. Aqui. Tocha eu não vou levar, não. Fornalha. Alguma coisa dentro da fornalha? Nada. Nada. Vou fechar essa porta aqui. Eu não sei... Ai, é mais lâmpada aqui, ó. Não, também vou deixar pra galera pegar aí, quem precisar. Vou pegar tudo, não. Tem que pensar no próximo sempre, galera. Deixa eu comer uma maçã aqui. Ah, vou levar a cama. Uma cama eu vou levar. Pronto, uma cama eu vou levar. Baú. Ah, não acredito, meu papai! Eu vou chorar de emoção, pera. Aqui. Livro eu vou levar metade. Vou pensar na galera que vai passar aqui. Vou levar metade desse também. Eficiência eu vou ter que levar. Esse eu vou ter que levar. Agora, vamos lá. Axie. E aí, como que eu faço isso daqui? Se eu não tenho machado, como que eu pego o graveto? Ah, tem que fazer um canife. Tá. Mano, como que eu pego stick, mano? Tô escutando abelha, tô escutando abelha. Sai, tô fedido não. Ó, a galera já passou tudo nessas coisas, lugares aqui, nessas casas. Tornalha não tem nada, nenhuma comida, nenhum alimento, mano. Casa Iluminati aqui. Nada, já passaram por aqui. Pera aí, eu vou tentar. Eu vou tentar tirar isso daqui, porque eu quero abrir esse baú. Eu sei que tem um baú trap ali, né? Não sou bobo não, pera aí. Não sou bobo, não nasci ontem. Esse cara me larga nesse mundo aqui, difícil, sozinho, abandonado. Ó, tirei a TNT dali. Tirei a TNT. Tá pensando que sou bobo, papai? Tá pensando que sou bobo? Sou bobo não, sou bobo não. Aê, pega aí. Tem que tirar o outro. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Não, aqui embaixo não tem TNT não. Tá, beleza, nem do lado. Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco eu preciso beber água. Eita, você viu? Fantasma, que pirudo. Sai fora, boijão. E não tem nada. Vou levar dois baús, né? Preciso. Esse aqui. Ó, tem um baú aqui. Mano, já raparam tudo, tio. Olha, o spawn é ali, ó. Eu não gosto desse barulho não, mano. Galera, vou dar mais uma vasculhada por aqui. Quem sabe acontece um milagre. Não acredito, mano. A dona vaca me ensinou. Muito obrigado, dona vaca. É mentira. Tamo junto. Aqui, galera. Olha, olha só. Ai, não, não. Tá pegando fogo. Corre pra água aqui, boizão. Corre pra água. Mano, a água tá longe, mano. Tá calor, mano. Tá meio dia. O sol tá na testa, mano. Mano, calma. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Já, já a gente consegue fazer a serra. O sol tá batendo na testa aí, galera. Não há ser humaninho que aguente. Não tem protetor solar aqui, não. Aqui, criaturas, elemental, nympho, wisp. Tá, beleza. Tá, vamos ali, galera. O que acontece? Corre, corre, corre. O sol tá na testa. O sol tá na testa. O sol tá na testa. Vamos pra debaixo de uma árvore. Aqui, ó. Cadê a dona vaca? A dona vaca tá ali, ó. Ó, pronto. O sol tá batendo mais aqui, não. Ó. Leveu quebrando isso? Vai ca... Acontece os desastres mesmo, às vezes. Aí, pronto. Quanto que eu preciso? Dois, mas eu acho que eu... Uh, aqui é pra sentar. Dá aquela descansadinha, papai. Ó, dá aquela descansadinha. De boa. Vou levar isso daqui. Meu banquinho, mano. Ah, moleque. Respeita meu banquinho, mano. Vem cá. Meu banquinho. Guarda meu banquinho aqui. Agora, vamos voltar ali pra casa ali, porque ali tem craft table. Mano. Tô ficando atordoado. Tô ficando atordoado. Quaseceu. Agora eu vou ter que ir lá pegar todas as coisas de novo. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Pega tudo. Não, 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 não. Pega, pega. Pode ficar muito tempo aqui. Ah, deixa a alavanca aí. Mano, explodiu minhas coisas, tio. Peguei tudo que, herói. Meus ouros. Tá ali, tudo ali. Tem craft T aqui dentro? Tem. Graças a Deus. Aqui, ó. Agora eu tenho o serrotinho, papai. Como eu devolver o serrote? Coloco o serrote. E daqui no serra. Coloco daqui também no serra. É... Vou tentar pegar... Onde tem... Onde tem árvore, árvore. Aqui, ó. Ó, vamos correr aqui, vamos correr aqui, ó. Corre aqui, corre aqui. Meu Deus, que susto! A árvore se revoltou contra mim. Sai fora, Jão. Quero mais não. Tomei um sustão, tio. Mano, a natureza aqui tem vida, tá vendo? Não desmate, plante. Aí, aqui. Só precisava de uma. Aí, ó. Só deixa eu fazer aqui um... Eu posso fazer um machado. Agora eu tenho um machado e um serrote, papai. Porque agora eu posso fazer isso. Ó, 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 ó. Eu posso pegar madeira. Dar minhas madeiras aqui, papai. Agora eu tô bolado. Vou levar até a crafting table. É isso aí. Mas, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova série. Mano, essa série é muito difícil. Espero que vocês acompanhem. Porque tem muito participante bacana, tá certo? Estamos atualmente com duas novas séries no canal. Provavelmente vem uma terceira aí. Pra preencher a nossa lista. Mano, e essa terceira que vai vir. Vocês vão gostar demais. Então, por enquanto, nós temos Minecraft Hype. E Minecraft Real. Tá certo? O próximo é Minecraft. Queria muito poder falar pra vocês, mano. Mas tamo junto, família. Um forte abraço. Um beijo. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.